Amigos orquidófilos, tudo bem? Estou aqui no Orquidário do Sávio Calimã em Venda Nova do Imigrante e vou falar um pouquinho mais para vocês sobre flores de orquídeas especialmente o gênero brifenária eu tinha publicado alguns vídeos sobre plantio as pessoas tem dúvidas e dificuldade de fazer essa planta florescer então no meu canal já tem a forma de plantio, luminosidade direitinho certo? aí eu vou aproveitar um exemplar que está aberto aqui no Sávio para mostrar para vocês essa variedade áurea, amarela, seja como for é simplesmente maravilhosa gente, o cheiro dessa planta compensa muito cultivar essa orquídea olha só, cultivo simples em vaso de plástico certo? e super fácil de cultivo luminosidade 50% e tal aí o que aconteceu? na hora que nós estávamos passando pela BR principal de dentro da cidade tem umas pedreiras e havia umas brifenárias realizônia nativa, floridas então a gente conseguia ver nitidamente na pedra a planta floreída então gente, brifenária você tem dúvida de cultivo? eu ensino um jeitinho lá, facinho, usando um chachim velho certo? com areia grossa, terra vegetal vaso de plástico bem furado e luminosidade de 50% então aí o que aconteceu? eu acabei encontrando uma planta muito interessante aqui na coleção do Sávio inclusive eu pedi políneas para ele para cruzar com uma outra planta lá em casa que eu tenho que é clara mas essa realmente é a Catlea forvese alba gente, olha essa coisa maravilhosa não tem risco, não tem mácula, nada apenas branco e amarelo o que tipifica um perfeito exemplar de Catlea forvese alba e no vídeo anterior que eu fiz falando sobre a germinação de semente a reprodução da planta para chegar até o consumidor eu mostrei uma Catlea forvese variedade rosa inclusive eu comprei um exemplar também porque é uma planta que não se acha com facilidade inclusive eu estou pensando em cruzar usar polínea dessa Catlea forvese alba na Catlea forvese rosa então gente, quando você vem em um orquidário de grande porte como esse orquidário do Sávio que tem uma história de reprodução de plantas você tem a chance de ver dezenas de espécies muitas coisas novas aqui tem uma floração de uma encíclia que eu acredito que seja a encíclia cachiboense não tenho certeza a floração não está muito boa um pouco passada devido a chuvas mas é uma encíclia difícil de ver em coleção tem um pequeno lote aqui que foi reproduzido e você caminhando pelo orquidário você vai ver vários exemplares de Catlea chuleriana Catlea varneri, Catlea clande Catlea mossi está no auge da floração e dezenas e dezenas de híbridos então eu só queria aproveitar o momento para falar sobre a brefenária herizônia e para falar um pouco sobre a Catlea forvese alba eu só vou ali no fundo que eu quero mostrar para vocês uma linda Catlea aclande que está aberta aqui também temos muita Catlea aclande aberta aqui no orquidário se eu for andar filmando eu vou ficar horas então não dá mas o que eu puder mostrar para vocês aqui eu quero mostrar engraçado que nós já estamos no finalzinho de outubro e tem bastante Catlea valquiriana florida assim sempre eu estou vendo um ou outra totalmente fora de época fora da estação agora eu vou mostrar para vocês uma Catlea herizônia alba uma ótima oportunidade de fazer um híbrido natural a Catlea, eu acho que é venosa o nome quando cruza a herizônia com Catlea forvese gente, olha a floração dessa Hoffma Sanguela show de bola está sendo muito reproduzido as espécies de Hoffma Sanguela aqui no Espírito Santo especialmente pelo Sávio Calimã e especialmente pelo Orquidário AWZ eu sei que também tem o Orquidário a Chacarabela Vista lá no Espírito Santo que está reproduzindo bastante aqui, todo esse lote aqui de Hoffma Sanguela é a Hoffma Sanguela Macrobubose que é uma Hoffma Sanguela nativa daqui e que ela foi cruzada e feito cápsulas para poder comercializar com mais facilidade isso daqui eu não sei o que é bem gente, deixa eu ver se eu vejo mais alguma coisa interessante aqui gente, olha só nos meus vídeos eu falo sobre o desenvolvimento do Storpod que primeiro ele emite a haste floral e em seguida vem o broto olha a prova disso aqui na base desse vaso vocês estão vendo duas hastes florais e o broto certo? vamos subir o broto ainda está aqui e a haste floral já está aqui na topa inclusive algumas com flores abertas então você quer perceber que o seu Storpod está florescendo ele vai emitir primeiro o broto floral e depois o broto foliar aproveitando aqui tomara que essa madeira não quebre que eu vou mostrar para vocês aqui é mais brifenária florida que no Sávio dá para ver? não sei porque eu estou virando o celular galera bifrenária é um troço de doido eu adoro então vamos andar mais um pouquinho? quem sabe a gente vê mais alguma coisa interessante tem muito híbrido já está escurecendo porque já está entardecendo muitos híbridos o Sávio faz muito híbrido muita coisa legal eu estava falando para vocês de catreia valquiriana olha só tem muitas assim espalhadas e floridas e eu vou aproveitar esse vídeo porque às vezes eu reclamo que eu faço um vídeo longo eu não gosto e vocês falam que está tudo bem então aí eu vou levar vocês lá na bancada de Catleia Varneri gente é um mundo um mundo de floração vou andando assim aí vocês vão visualizando a quantidade de bancadas a quantidade de orquídeas expostas e você vindo aqui você vai ter esse prazer de contemplar tudo isso olha só meus amores híbrido que o Sávio fez aqui Enciclia Handicom Enciclia Oncidioides o lote já praticamente foi todo vendido tem poucas coisas olha só eu acho que é Schomburgia Superbians Alba sei lá se é isso muita coisa florida olha só e aqui no finalzinho eu vou mostrar para vocês a bancada de Catleia Varneri para vocês verem a variedade tem alba, semi-alba com color tipo amesiana cerulha se você pretende se casar mocinha case-se em outubro que é a época da floração da Catleia Varneri você vai fazer um lindo buquê de noivas então tá bom meus amores era isso eu queria mostrar para vocês o esplendor desse lugar então você passando por venda nova do imigrante você já sabe passa no Sávio Calimão beijão o esplendor do imigrante eu vou mostrar para vocês